Preciso compartilhar essa coisa mais gostosa. Olha que fofurice isso. Peraí, minha linda. Deixa eu mostrar seu penteão, hein? Ai, que... Não cai, Teodoro. Cuidado, amor. Olha que penteado lindo. Você amou seu penteado? Hã? Sim? Eu não aguento, gente. Olha só. Vou deixar uma pequena menina. Tem um rapaz que já foi correndo lá na frente, olha lá. Uma loucura, um corre. Mas eu queria dizer pra vocês, assim, cheio de coraçãozinho de amor, que daqui a pouquinho eu vou estar na loja da Alô Bebê, no Shopping Metropolitano, às 18 horas, aqui no Rio de Janeiro, autografando meu livro, batendo um papo com vocês, tá bom? Então espero vocês daqui a pouquinho. Alegria de quem acabou de receber uma encomenda especial do Miami Direto. Ah, chegou! Ah, Vanessa, muito obrigada por isso, gente. Muito feliz, muito feliz. Chegou tudo perfeitinho, direitinho, já temos brinquedo novo pra hoje. Ah, estou quase pronta com essa maravilhosa... Olha o que ela faz por mim. Olha o que ela faz por mim. Ai, gente. Coisas que o Rio de Janeiro me proporciona. Olha. Gente, ó, tá vendo? Volta, Thaís. Ó, já, já eu vou estar no Shopping Metropolitano pra autografar o meu livro, bater um papo com vocês, muito legal. Quem puder ir lá, eu vou estar esperando vocês, tá bom? E hoje, depois de autografar o livro, eu tenho uma novidade. Muito boa, muito boa. Gente, eu acabei de sair do evento. Foi muito legal, foi muito lindo. Eu amei encontrar todo mundo que estava lá, autografar o livro e bater um papo sobre a maternidade. Foi muito, muito, muito gostoso. Muito feliz. Agradeço muito a todo mundo que conseguiu vir. E agora, fora que hoje é noite de The Voice Brasil. E eu vou estar cobrindo pelas redes sociais o programa de hoje. Um programa muito, muito especial. Estou muito ansiosa e eu espero vocês. Gente, acabei de chegar aqui nos estúdios Globo. Eu já estou prontinha, ó, ó, pra cobrir hoje os bastidores do The Voice Brasil pra vocês. Eu sou fã assumida do programa. Já vim na coletiva e hoje eu vim de novo pra cobrir os bastidores pra vocês, tá bom? Já estou aqui prontíssima, ó, ó, prontíssima. Hoje tem The Voice Brasil. Gente, muito ansiosa. Quatro de cada time, quatro de cada time. E eu vou mostrar tudo pra vocês aqui nas redes sociais, tá bom? Oba, muito feliz de estar aqui. Tô ansiosa, gente. Já tenho o meu preferido também. Hahaha. Eu vou entrar agora no camarim de um dos técnicos. Vamos ver quem é. Oi, posso entrar? Ah, senhora. Ah, se tem uma pessoa que manda nesse lugar aqui, é ela. Gente, a gente não tinha se visto ainda. Você tá gata, né? O que é isso? Vai me dar um trabalho aqui hoje, rapaz? A gente não tinha se visto ainda. E aí, marido, ansioso? Sempre, né? Sempre. Olha quem tá aqui. Oi, Vini. Oi, Vini. Esse é o Vini, o meu produtor Timiteló. Produtor Timiteló. Ele arrasa. Quem, na verdade, nós ganhamos tudo aqui por causa dele. Não é por causa do meu nome. Mas fala pra mim, você tá muito nervoso hoje? Muito ansioso? Tô, porque vai cantar os quatro de todos os times. Dê uma olhada na lista aí de quem vai cantar. Pelo amor de Deus. E você tá gato, hein? Olha como ele tá gato, gente. Muito obrigado. Tá faltando o meu terninho, mas estamos aí. Um gatinho, hein? Você tá sensacional. O que é isso? Pelo amor de Deus. Olha quem que eu encontrei agora. Olha aqui. Só gente maravilhosa. Olha aqui. Oi. Gente, vim na elegante sensacional. Oi. De repente, tá a Peçosa fazendo um carão. Olha, hoje eu tô toda trabalhada no carão. Gostou? Gostou do meu look? Vamos fazer um carão só. Vamos fazer um carão junto. E aí, como é que você tá tão ansiosa pra hoje? Eu tô muito ansiosa. Eu estou muito ansiosa pra hoje. Eu acho... Eu tô expectante, mas não sei se eu tô ansioso. Eu tô preparado. O nível tá elevadíssimo, né? Esse ano é uma loucura, né? Você viu essas quatro criaturas que estavam aqui. Eu vi. Isso vai ser problemático. Eu acho que eu tô ansioso pelos outros técnicos também. Eu fico tão nervosa vendo vocês em casa. Hoje aqui o coraçãozinho tá aqui, ó como? Você vai ser. Que feliz de te ver. Você é da família. Feliz de te ver. Eu sou mesmo. Nós somos família. Beijo. Quem tá aqui? Olha quem tá aqui. Essa mulher é muito musa, pelo amor de Deus. Maravilhosa. Eu adoro de graça essa pessoa, sério. E esse carisma? E esse olhar, esse sorrisão que a gente ama? Olha aqui como ela tá maravilhosa. Olha, prontíssima, arrasou. Hoje é uma noite especial, né? Hoje é muito, né? Hoje é muito especial. Como é que você tá? Você tá muito ansiosa, feliz, animada. Eu tô muito ansiosa, tá? Ah, eu me envolvo muito, né? Nossa, eu me emociono. Não, e você acordou desde o início. Desde o início, a trajetória de todo mundo. Então eu fico com o coração na boca. Tô ansiosa pra saber os resultados de hoje. Oba, oba. Hoje nós vamos estar juntinhas aqui acompanhando. Vou estar bem do ladinho dela. Assista. Oi, tem gente aí? Tem gente aí? Olha aqui. Sabe o que eu fiz? E aí? Eu entrei no Instagram do The Voice pra pedir pra você marcar o The Voice. Eu consegui hoje. Eu tô muito influencer. Eu sou um digital influencer. Você arrasou. Marquei, lembrei. Você falou assim, vou deixar aqui o arroba pra vocês. Eu tô lembrancada daquela menina ali. Não, eu fui instruída a te pedir, por favor, encarecidamente, faz essa gentileza com a gente. Ó, marquei. Dá essa moral pra nós. E digo mais, no story que eu estava fazendo, houve um espirro altíssimo. E era a Michelle Teló aqui do lado. Ai, meu marido, gente, atrapalhando. Você tava falando, então é isso, pessoal, não sei o que, a votação... Cara, ele faz isso em casa, eu fico enlouquecida. Tremeu. Eu subi o útero aqui. Eu sei bem como é que é, porque ele faz isso comigo. Eu falo pra ele, precisa, tem necessidade disso. Atrapalhou a minha story. Mas vem cá. E aí, como é que tá essa noite de hoje? Tudo bem, tô com meus textos aqui. Você tá super caxias estudando aí, eu vi que ele tava estudando mesmo. É, eu fico estudando porque a gente tem que... Sei lá, mais pra não ter problema na hora. Se muda a ordem de alguém ou se tem algum improviso, eu preciso ter isso aqui na hora. Registrar esse momento. Olha esse momento. Olha esse momento. Ih, que maravilhoso, gente. Que bom de pesadão. Pesadão, 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 pesadão. Arrasaram. Arrasaram. Eu fiquei bem quietinha, né, gente? Porque no caso, o quê? Eu apresento, eu não canto. Entendeu? Está linda, meu amor. Meu amor. Tudo bem? Eu também tô bem acompanhada hoje, né? Gente, olha como ela tá muito maravilhosa. Obrigada. Meninas, beijo, beijo, beijo. Boa sorte. Sucesso. E aí, Isa, me conta tudo. Eu tô super ansiosa, né? Hoje o negócio tá brabo, né? Não, eu fico sofrendo por vocês em casa. O negócio, olha, tá. Eu vejo a carinha de vocês, eu falo, hum, tá difícil pra ela ali. Tá difícil, o povo tá cantando muito, sabe? São todos maravilhosos e realmente agora a gente não sabe mais o que vai fazer. É, né? O público é técnico também. Assim, não precisa falar, não fale de jeito nenhum. Olha aqui, ó. Era pra eu ter subido. Com essa pessoa maravilhosa, mas a gente foi fofocando, tricotando. A gente não consegue fazer o trabalho direito, porque é muito fofoqueixo. A gente foi fofocando e esquecemos de fazer o lance. Mas a gente não vai o que fazer. E aí, como é que é? Pra noite de hoje? Muito feliz, muito difícil. Tá puxado pra mim hoje. Puxar, né? Tá bem puxado pra mim. Eu queria dizer que eu falei com a Isa e a Isa falou que acha que hoje, pra você, especialmente, o bicho tá pegando. Eu conversei com eles todos. O problema é que eles são muito talentosos. Então, eu realmente, hoje, hoje eu não sei que argumentos eu teria pra falar pra eles. Mas assim, não precisa falar, obviamente, mas no seu coração você tem aquela pessoa que você fala... Não tenho, não tenho, porque eles são... Cada um tem um jeito de cantar muito lindo. Sabe aquela playlist que você faz, você fala que música é assim, mas não tem. Não sei, não sei, entendi. Difícil, difícil. E todos têm muito potencial pra terem carreiras assim de sucesso. Exatamente. Agora você tem uma galera aí que vai cantar com você, pela vida, né? Não, mas eu falei pra eles, vocês são todos meus e eu sou de vocês. Então, usa a voz. É um momento lindo deles. Ó, ó. Eles rezando antes de entrar. Muito legal, né? Sucesso, vai começar, vai começar, vai começar. Depois, Brasil.